Como saber o valor justo em milhas para um determinado destino? Ou seja, se a companhia não está cobrando muitas milhas por um destino. Aqui, Fabiano, o que vai acontecer é o seguinte, tá? Independente do quanto ela está cobrando, o que você tem que saber é o seguinte. Se você está pagando mais caro quando você usa as milhas, ou se você está pagando mais barato. E claro que a gente sempre quer pagar mais barato. Então, para isso, a conta que você vai fazer é muito simples. Você só precisa saber quanto foi que custaram as suas milhas, as milhas que você conseguiu. Então, vamos lá. Existem várias formas de você acumular milhas. Só que se a gente pensar assim, as milhas do cartão de crédito são totalmente grátis, porque você não pagou nada mais por elas. Então, milhas grátis. As milhas que você ganha nas promoções de transferências são milhas grátis, porque você também não paga nada por elas. Só que se você tiver um clube, por exemplo. Um clube tem um custo mensal que você paga por essas milhas. Se você compra milhas, se você participa de alguma promoção onde você precisa colocar dinheiro. Então, o que acontece? O ideal é que você olhe para a sua conta de milhas e você tenha uma ideia. Então, você divide ali mais ou menos quanto custaram as suas milhas. Aí você divide o mundo das milhas pagas e o mundo das milhas grátis. O ideal é que nessa média você fique com um custo baixo das suas milhas. E aí o que acontece? Quando você souber o custo médio dessas milhas, é só você multiplicar pela quantidade de milhas do voo que você está querendo fazer, do voo que você selecionou lá no teu programa de fidelidade. E aí você vai multiplicar. Você vai ver, poxa, está me dando 500 reais. E aí quando você for na companhia aérea, vê essa mesma passagem em dinheiro, mas aí você tem que pegar o mesmo voo, tem que ser as mesmas condições. E aí você vai ver que em dinheiro, normalmente, ela é muito mais cara. Normalmente, é quase o dobro do valor. Então, claro, você consegue acumular de uma forma barata. Por isso que eu sempre falo que você não adianta acumular muita milha. Você tem que acumular bastante milha, só que você tem que acumular bastante milha da forma correta, da forma mais barata possível. E é isso que eu sei.